E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuamos com a nossa série de achar o torneio de bem galera É o seguinte, no último episódio gostei de dizer que esse painelzinho solar é muito bom Inclusive esse painel solar tá bem foda que eu tenho que ficar minimizando isso aqui pra ver como é que tá os negócios né Porque senão não dá pra ver, o negocinho fica ali em cima E eu mandei os caras aqui colocar as peças no carro, a gente mandou os nossos caras explorem a cidade lá do norte E na verdade o nordeste né, pra ser mais exato Mais exato E bem, o que a gente vai fazer agora galera? Boa pergunta Boa pergunta, eu vou mandar essa mulherzinha aqui dormir A gente também construiu aqui essa beliche muito louca né Que inclusive é muito boa Mano, eu vou aproveitar que você tá aqui em cima, por favor, dá uma melhorada aí pra nós né Nos bagulho aqui que tá meio foda né Inclusive tá caindo uma chuva do caramba mano Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode melhorar velho Tem como melhorar a durabilidade né mano Isso é bom velho, mas sei lá, sabe quando eu não vejo uma coisa sendo muito útil? Pois é, exatamente isso que eu tô achando agora Tá, eu vou adicionar combustível aqui e vou ver o que eu posso melhorar Será que eu consigo melhorar aqui? Olha, no caso do gerador eu acho que uma coisa muito interessante de ser melhorada é eficácia né, eficiência mano, com certeza Sem margens de dúvida Opa Opa que tem pessoal aqui, muleque E aí? Até agora eu só achei pessoa sozinha Ei amigo, não saia tão apressado Porque a única galera que eu achei junto foi aqueles caras muito loucos lá, aqueles canibals Opa, calma aí Tem uma coisa aqui pra negociar, beleza Negociar Cano Só que eu não tenho item Então me desculpa Como pode deixar passar? Nossa, estão incríveis Volte quando puder pagar Tava errado ali a tradução Tava assim, volte quando pude pagar É, volte quando puder pagar É foda, porque esses erros de tradução É meio que tipo assim O desenvolvedor não vai conseguir corrigir, né Tem que ser a comunidade, mano Porque A porcaria do bagulho O cara não sabe do Leopard Games Mano, e outra coisa também Eu tô vendo isso aqui, mano É A resistência do filtro de oxigênio A tempestades de areia Eu até agora não entendi O que a tempestade de areia realmente afeta Ele afeta a durabilidade Ele tipo assim, vai estragando o filtro de oxigênio Acho que sim, né Mas até o momento Pelo que eu tô vendo, sim Ou ele vai deixando o ar aqui dentro mais ruim Não sei Eu não sei Dá pra aumentar a durabilidade Sei lá, velho Sério mesmo Até agora eu não entendi muito bem Qual é que é o negócio Nunca tive problemas com a tempestade de areia Mesmo tendo aquelas tempestades foda elásticas lá Não peguei a moral do bagulho Bem Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver o que a gente pode fazer, né Mano, dá pra gente construir uma nova escada Não, ali não, né Deixa eu dar uma olhada aqui, então Se a gente tem como construir mais pra baixo, né Ah, tá de brincadeira Que não tem como fazer os bagulho que tá ali Sim, por favor Vamos fazer negócio Madeira eu quero Isso aqui é bom também Isso Lentes Acho que eu tenho pouca lente, né Ah, não tão pouca, né Mas Vamos pegar A gente está numa situação muito confortável Dá pra gente fazer isso Cadê os meus bonecos? Pronto Reto a gente completa com água mesmo Tá chovendo Pronto Ahn Seguinte, mano Deixa eu ver o que eu posso construir aqui Pra melhorar a nossa vida, velho Porque eu não tô vendo nada de especial aqui, não, mano Bem, tem um sanitário de luxo Pode ser Né Dá pra gente fazer ele Então, beleza Beleza Ficou pronto aqui Ainda não Não sei se tem como melhorar a velocidade Dessa unidade de reciclagem, cara Isso eu não sei O bom é que Esse sanitário de luxo Ele meio que limpa, né O personagem também Ah, eu esqueci de beber água Enquanto não tava fazendo essa chuva aí Agora vai ter que aguentar a pressão, moleque Agora vai ter que aguentar a pressão Opa Opa que achamos bagulho bom aqui Pneu, dá pra pegar borracha Que é uma coisa que a gente não tem muito Ahn Bateria veicular Opa A gente não tem isso também Ahn Vou pegar algumas coisinhas aqui Pegar uns alimentos Vou sempre tentar pegar umas comidas e tal É, vamos pegar tudo Porque, né Tem espaço Bateria veicular, mano Ó, o que que falta pra gente? Falta justamente a bateria veicular e quatro pneus Só Então as peças mesmo do carro Acabou Só faltam os pneus, mano Só os pneus Quatro pneuzinhos, véi Só que o pior é que até agora eu não achei Não, peraí Aquilo lá que eu achei é um pneu, não é? É Aquilo lá que eu achei é um pneu Apesar de eu possivelmente poder reciclar ele em borracha Que é o que eu pensei na hora Mas dá pra colocar no carro Porra O que que eu tô imaginando aqui, né? Muito bom Muito bom mesmo Tem alguém aqui Casa pequena Oi Opa Este sangue é seu? Não é nada grave Quer negociar alguma coisa? Uma pessoa bem alimentada Precisa de pouca coisa Mas mesmo assim Vou te dar uma Não, não, não Hum, hum, hum Tem uma taurinha aqui Tem um antibiótico, né? Não tem muita coisa assim, não Nada que vai me chamar muita atenção, na real É, o pneu Mano, vale cem o pneu, véi Vale cem o pneu Cem Puta que pariu, mano É muita coisa Ah, eu não vou pegar não Não, eu vou pegar sim Porque Madeira eu preciso Madeira eu preciso Tá ligado Mas o que que eu vou passar em troca pra ele? Adora a musiquinha do jogo Passar um bastão Eu vou sair no prejuízo Mas não tem problema não Vou sair no prejuízo Eu tenho muita arma, véi Arma eu tenho Eu acho toda hora Ai, maravilha Temos mais comida Mais um monte de coisa Inclusive fósforo Que é uma coisa que eu não fiz até agora Inclusive tem uma coisa também Que eu não fiz até agora Que é um incinerador Né? Mas eu não tive nem muita Muita necessidade, não Isso pelo menos eu não tive não Ai, maravilha Sanitário construído, moleque Ah, o negócio tinha piscado ali Eu pensei que tava acabando Outra coisa também que eu tô vendo aqui Pera aí Ah, não Eu tô Eu pensei que não tinha Não precisava de consertar esses itens Esses negócios de luxo que eu tô construindo Não, eu tô pensando aqui Ué, mas até agora eu não tive que consertar E dar uma atenção nesses bagulho aí Que eu tô construindo de luxo Que porra é essa? Ó, a carisma da mulherzinha aqui Já chegou em 20 E eu tenho que fazer o saco de pancada, tá? Eu não tô esquecendo disso não Eu só preciso da lã, né, mano? Porque senão, né? Né? Mano, o que você vai fazer, cara? Por favor, lava aí pra nós então Uma briga aí E... Cara, eu tenho que conseguir Construir isso aqui, mano O pior é aonde, né? Foda, mano Tá foda Fábrica pequena Nossa, tem um sangue aqui, hein? Olha como vai Prazer em conhecer você Que lugar bom, hein? Ah, oi Ah, eu sei o que devemos fazer Você e eu juntos agora Vamos lá solucionar isso Não, cara, não Pensei nisso E acho que não podemos aceitar A outra pessoa agora Talvez é uma próxima vez Eu entendi Você tá com medo de estar Com um tipo como eu? Bem, eu sobrevivi sim Vou ser até aqui Eu ainda vou sobreviver Bem, a mulher é mó bosta, mano Nos níveis dela ali Não que seja um problema, na verdade Porque a gente tem como melhorar aqui Com os níveis Mas ele vai demorar, né, mano? Quanto mais alto, melhor Eita, caramba Olha o tanto de coisa Que tem aqui, velho Mano, tem coisa pra carai Tenta pegar o máximo de coisa Que possível, né? Tá Então agora eu acho que tá na hora Da gente começar a organizar aqui Porque já chegou no máximo, né? Bem Dá pra gente tirar um pouco de ferramenta Dá pra tirar brinquedo Só que o brinquedo eu não vou tirar Porque dá pra estacar, né? A ferramenta é pior Porque não tem como estacar Mas ela vale bastante grana Então, né? Eu acho que eu vou tirar o carvão, mano Eu tô pensando nele Tô pensando nisso Ah, furadeira eu não tenho, mano A furadeira pode ser É, a furadeira é interessante, moleque Furadeira é interessante Eu vou tirar essas pernas de manequim Ou não, velho O pior é que eu não sei nem O que essa porra dá, mano Eu queria descobrir O que essa perna de manequim Pode me dar, tá ligado? De recurso Eu posso tirar a água Dá de boa Posso pegar uma televisão Que inclusive televisão Deve dar transistor A dobradiça não, né, mano? A dobradiça o scrap metal dá Só que aqui também Eu tenho borracha, né? É calcar o limestone Olha pra você ver Agora eu sei É, não sei, cara Bate meio que uma duvidazinha, tá ligado? Do que eu devo levar e não Não sei se eu levo essas ferramentas Eu acho que não, velho Eu acho que eu vou tentar levar o resto aqui mesmo Tira um pouco Mano, eu tenho muita coisa pra comércio, tá ligado? É meio burrice Mano, eu tenho muita coisa pra comercializar, velho Em valor de comércio mesmo Eu tenho muita coisa Vou tentar pegar coisa mais útil Né? No momento E o cara mandou Ele que tá querendo investigar alguma coisa Que tá fora da rota Deixa eu ver aqui Pelo jeito é aqui, ó Delegacia Sei lá Não apareceu ali pra mim Ou aqui, né? Igreja Não sei Muito bem Eu acho que eu mandei passar ali, na verdade Tá, vamos dar uma olhada aqui No que a gente pode fazer Aqui tem como a gente fazer Essa faca ligeira aqui Muito louca Que é boa Não, não Em dano não é tão boa Quanto o machado Mas é boa Deixa eu ver aqui Ah, verdade O colete pode ser bom Mas não o colete, velho Mas eu acho que a coisa que a gente tá precisando mesmo de fazer Que a gente não fez até agora É esses bagulhos aqui, ó Todos esses esqueminhas aqui, mano Prensa de munição Usina É, usina de reciclagem a gente já tem Talvez uma segunda usina de reciclagem pode ser útil, tá? Mais pra frente Quando a gente tiver, tipo Muita coisa pra reciclar, tá ligado? Ahn Condensador de água Deve ser muito louco, velho O congelador de grande Com certeza também E armadilha espingarda Não dá pra gente fazer sem espingarda Inclusive eu vou ver se eu consigo achar espingarda nessa Nossa expedição Mas dá pra gente fazer o laboratório, velho O laboratório também é interessante Que dá pra fazer É... Remédio com as pontas escolhas Só que o laboratório vai usar um recurso muito importante pra mim, né? Vai usar metal Vai usar os canos E eu não sei se compensa, tá ligado? Porque eu não tô precisando de remédio A um curto prazo eu não vou precisar de remédio Tem também esse aqui, né? Que é o canteiro Que dá pra cultivar alimento, mano Tipo... Isso aqui pode ser útil, velho Pra caramba, velho Mas vamos dar uma olhada nos outros aqui, velho Talvez tenha algumas coisas legais Tipo, tem a pintura Tem o detector de metal também Que eu nunca fiz Tem a escultura Ahn... Que é bom também Tem... O extitor Pode querer, mano Mas eu preciso de lâmpada Pra fazer o extitor O extitor realmente não tem como fazer E o incinerador, né? Dá pra fazer o incinerador também Dá pra queimar uns carvão aí E ganhar combustível pro gerador Fala o Zacano Esse que é o problema, mano Esse que é o grande problema Combustível É... Cano, né? Aliás Esse é o grande problema nosso aqui no momento Vou tentar construir aqui mais um andar, né? Melhor do que deixar a galerinha à toa Com certeza Uh, bala de espingarda, hein, mano Isso é bom, hein, cara Isso é bom, hein, mano Eu tenho que pegar isso, velho Deixa eu ver o que eu tenho bastante prego, velho Prego eu não preciso mais, sério Prego eu tenho pra caramba, velho Prego eu tenho muito Prego eu tenho pra caralho Acho que a coisa que tá mais garrando pra gente Assim, pra fazer melhorias Na real É... Cano, velho Cano e metal Cano e metal é as coisas que estão mais garrando Ó, dá pra pegar algumas coisas interessantes aqui, velho Inclusive dá pra pegar cimento, né? Hum... Tô achando que eu vou pegar esse cimento aí, hein Deixa eu ver aqui Que eu não tô precisando O que eu tô menos precisando aqui, velho Nossa, eu tenho plástico pra cacete, mano E dobradiça, dobradiça eu também preciso, velho Não tô com tantos, não Mas eu acho que eu vou tirar o fusível Porque o fusível... Ou não É porque o fusível eu acho muito fácil Eu não gasto tanto Que nem o plástico O plástico ainda pode ser bastante útil pra algumas coisas Tipo fazer máscara, né? Querendo ou não Ah, não, vou tirar o plástico, velho Vou tirar o plástico Vou pegar esse cimento Cimento eu vou pegar Beleza Então como trocou eu vou dar o brinquedo Vou dar... Que mais, que mais, que mais Mano, é muita coisa, velho Eu não sei nem o que eu passo pro cara Tem livro, né, mano? Verdade Pronto Leva isso aí E vá com Deus Até agora não ficou pronto Na minha reciclagem Fiquei pensando aqui Onde esses caras conseguem todas essas coisas pra vender Parece que eles pegam daquelas casas Daqueles prédios Tem muita coisa que eles deixam pra trás Ah, tá Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Essa cama aqui Ela custa 8 de lã Essa aqui custa 6, é Eu vou tirar essa cama aqui depois Eu vou converter ela ali E cara, não tem nada pra me fazer, velho Eu fico puto quando acontece isso, mano Tem... Ah, tem isso aqui, velho O Jokebox Precisa de muita eletricidade, tá falando Tá deixando ali bem especificado Mas eu vou pegar, mano Vou pegar isso aqui, velho Fazer aqui pra nós a musiquinha Mano, a gente tem combustível pra cacete, velho Sem contar que a gente... Se a coisa apertar A gente pode fazer incinerador E construir mais placas solares Se a gente quiser Então, mano Sinceramente Energia elétrica É uma coisa que a gente consegue Pra cacete aqui, velho Bem facinho de conseguir Tá Ok Não dá pra pegar porra nenhuma aqui Vamos tirar algumas coisas, então Bem, tem mola Mola, velho Foda-se a mola, mano Eu preciso de lã A lã eu realmente preciso, velho Ahn... O que mais? O que eu posso tentar tirar aqui? Bem, tem lente Tem nylon Nylon vai pro saco Pega a lã O resto pode deixar aí, mano Fita adesiva eu tenho bastante O resto eu tenho bastante Tá de boa Tá suave, moleque E eu ainda tenho que construir Mais armadilha, mano Eu acho que ainda não tá bom não Por causa dessa porcaria Ah, é a luz, né, mano A luz não Deixa eu colocar armadilha ali Que bosta, hein, mano Bem, tem uma Tem uma armadilha que dá pra gente fazer, mano Verdade Tem uma armadilha ali Que dá pra gente fazer Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês É os queridos amigos Não dá pra pegar nada disso aqui, mano Essa farmácia aqui, velho Foda-se essa farmácia Quer ver? É a armadilha do primeiro nível Essa aqui, ó Não Não é essa Essa Fio acionador Fio de nylon amarrado num pau Os fios acionadores De para uma armadilha Dentro do abigo Só é possível armar armadilhas Quando houver invasores Tentando Entrar Na verdade Eu preciso de fazer isso, né Pra Ah É isso que vocês estavam falando Eu li vocês Não Se eu li vocês falando sobre isso Só que eu ficava perguntando Que porra é essa? Agora eu entendi É essa bosta aí, mano Ó A musiquinha agora vai tocar, hein O pior é que a música do jogo Fica em cima da música, né Que tá tocando Tinha que parar a música do jogo Pai, é isso, mano Cara, eu queria pegar mais comida, mano Sério mesmo Queria lotar de comida, velho Eu vou pegar mais comida Se tiver mais gasolina Eu vou pegar mais também Vou começar a estocar esses itens Então Então tá bom, né? E a música é alta pra cacete Caramba, véi Muito louco, mano Enfim, mano, tem como... Mano, pior que eu preciso de cano, véi Eu preciso muito de cano E até agora esse negócio de reciclagem aqui Não ficou pronto o bagulho lá, véi Mano, lê os livros aqui, vai, por favor Peraí Ah, o livro que eu passei pro cara É um livro daqui, dessa estante Não podia ter feito isso Inclusive os brinquedos que eu passei pro cara Também eram os brinquedos que estavam nessa caixa de brinquedos Ainda bem que eu não preciso mais deles Então, foda-se Ah... Deixa eu ver aqui Deixa eu procurar algo pra fazer, mano Porque tá foda, né, mano? Eu quero fazer alguma coisa, cara Pra fazer isso aqui eu preciso de cabeamento Fiozinho Dá pra aumentar o meu estoque de água, né? Só que eu não vou fazer isso agora, não Vou fazer o seguinte, mano Vou aumentar mais ainda aqui o nosso bunker Aqui Eu acho que aqui pra baixo não tem como a gente expandir, não, né? Pelo menos tá aparecendo aqui que não tem como, só Um monte de rocha, né? Pá Tá ligado, né? Hum Ok, isso tem duas coisas que me interessam Ahn... Em troca disso eu posso te passar o quê? Posso passar ferramenta Que eu já tenho, tipo, essa aqui Essa aqui eu já tenho É, mas... Nossa Dá até uma dor do coração passar uma ferramenta de 40 pau Vou pegar 16, né, mano? Puta merda, velho Não vou fazer isso, mano Hum Vamos ver aqui na loja de ferramenta o que a gente tem Ó, a gente achou outra dessa ferramenta Mas eu não vou pegar ela não, mano Vou dar preferência pra pegar outras coisas Catraca Opa Eu não tenho essa catraca Achei uma coisa que eu não tenho Outra ferramenta E com certeza eu vou pegar ela Ahn... Eu vou tirar o brinquedinho Ó o fósforo Ah, foda-se Eu vou tirar o fósforo Beleza Achei duas ferramentas que eu não tinha Opa Tá aí esquecendo do bagulho ali, mano Beleza Duas ferramentas que eu não tinha Então a minha eficácia Que é de 70% no momento Vai passar pra 90% Muito bom Muito bom Wasteland Oi Esse cara parece um punk Tem comida E tem corda O que que eu posso passar pra esse cara Vou fazer o seguinte Eu vou pegar a areia dele E vou trocar em troco de areia também Vou pegar areia por areia Mas foda-se Vai aumentar carisma Deixa eu ver aqui onde que eles estão Eles já passaram pela delegacia Eles vão vir pra cá agora Aí depois vão vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Bom que a gente vai descobrir o que que tem aqui A área de procura E aqui também A área de procura é grande Por causa do binóculos Isso é bom Mas galera Eu vou encerrar ele por aqui Então, certo? A gente tá indo bem, mano A gente tá indo mal, não E... O meu objetivo agora é tentar Melhorar mais ainda lá A minha porta, né Chegar lá no último nível Tentar achar a porcaria da espingarda Pra fazer as armadilhas boas Fazer também A van funcionar Fazer ela rodar Fazer aquele negócio lá funcionar Fazer as armadilhas funcionarem A gente tá preparado pra isso Porque agora que eu vi lá Que tem que fazer aqueles negócios lá Pra armar as armadilhas Eu não tinha prestado atenção naquilo Sou imbecil E enfim, galera Eu vi esse vídeo aqui então Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Anos morridos Não esquece de também de curtir Compartilhar esse vídeo na página Do Facebook E no canal até na descrição E esse é, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui E aí E aí